Let the sunshine in. Único e surpreendente. Certamente o vai conquistar. Olá, muito boa tarde. Boas. Como é que vocês estão, meus queridos? Muito bem, tudo bem. Tu estás muito gira. Muito obrigada. Não é assim, olha, se calhar foi desta mudança do cabelo, não sei, olha, desta luz. Olha, sobretudo estar muito feliz, porque estou aqui a receber-vos e estou aqui todos os dias no programa, sempre com convidados que me enchem o coração. E sobretudo me inspiram, porque vocês também não param, não é? Graças a Deus. Olha, vocês não param. Vanessa, já não te vi há tanto tio? Eu não tenho estado cá, tenho que estar a trabalhar fora. Onde é que tu tens estado? Onde é que tu tens estado? Estou a trabalhar com uma companhia americana, que é a Royal Caribbean. Portanto, ando pelo mundo. All over the world. Sim. Sim, que maravilha. Estou a fazer musicais por lá. E agora estou cá de férias. Que maravilha. Estou a ficar de férias, não, senhora? Nós temos de trabalhar. Nós temos de trabalhar com o nosso Henrique. Não para, que é o outro homem. Ou oportunista. Olha, oportunista, aproveitou que a Vanessa estava aqui e vamos embora. Claro. Agora, meu querido, tu também não paras e férias, não? Não, 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 não existe. Não sabe que são férias. No meio artístico, isso é muito difícil. As férias são quase que impostas, normalmente, do que propriamente escolhidas. Exatamente. Mas não, não tem sentido, graças a Deus. Graças a Deus. Mas também tu próprio és criativo, ainda bem. Falava destas férias a brincar, às vezes as pessoas estão a fazer o que querem, a criar, e há que aproveitar o momento de férias dos outros. Sempre. Mas também tem que aproveitar, não é? Não, óbvio, quando tu tens um espaço, como é o auditório do Casino Estoril, tens ali uma obrigação de não deixar que a programação pare ou que está. Portanto, é óbvio que, a partir de quando entrei neste projeto, já sabia que, ok. Que ia estar sempre aqui a programar, não é? Sempre a programar, e a criar, e a fazer, e a escolher, e depois também a escrever, como foi o caso deste, dos anos 60. Let the sun shine in. Sim, sim. Fazemos acolhimentos, mas às vezes também escrevo as coisas para que possa pôr lá em cena. Às vezes, quase sempre. Mas também faz tudo. Quase sempre. Só falta andar ali, se é que ele já não faz, também a cozer, também as coisas. Já faço. Ah, também já faz. Não sei, maquilhagem, também cabelos, também tudo também. Também, e vá roubar o palco e sente as pessoas quando é preciso. E quando você daí vai subir à porta e se querendo ainda estás ali e faz tudo. É verdade, é verdade. Mas é, nós somos todos multitask nos dias de hoje. Tem que ser, e sem, e não há vergonha nenhuma, nenhuma. Não há pergunto, absolutamente nenhuma. Queria-te uma coisa, acho que também é muito, é um mérito muito bom, uma nobreza muito grande e sobretudo também tens noção e um controle muito bom de tudo o que está a acontecer. Sem dúvida. No caso da Vanessa, é esta fera incontrolável. Ah, e também vá roubar o palco e também sente. Vai, vai, faz tudo à tua frente. Também cozes. E querida, desta tua experiência, não é? Que eu sou de teus parabéns também. Durante tantos anos também estiveste cá e agora estou cá a voar de lá para fora. De certa forma, um regresso, não é? A estes palcos com Henrique. O personagem é este, este espetáculo. Vamos a isto. Olha, este espetáculo é, no fundo, a história dos anos 60. Musical. Não só musical, mas também cultural e de tudo aquilo que aconteceu nessa era. Corrijam-me se só estiver a dizer alguma coisa. Bom, tato, estás ótima. Muito divertido, desta altura. Estás ótima, estás ótima. É muito divertido. Eu, é a minha época favorita. Aliás, acho que dá para ver. Todo mundo sabe que é sempre musicalmente... Temos as flores do cabelo e aquelas coisas todas. Não sou tão... Não tanto. Isso já é o fim dos anos 60. Eu gosto do início dos anos 60. Muito bem. Sim, é a minha época musical favorita e, portanto, eu, no fundo, sinto-me feliz, sinto-me em casa, porque estou a cantar as músicas que eu mais gosto. Estás em casa, em família, a cantar para os anos. Exatamente. Estamos a ver vídeos desta vossa preparação, de ensaios. Vanessa, Henrique, queremos, quer dizer, queremos ouvir assim um bocadinho, queremos ouvir qualquer coisa, queremos saber quem é que passa por lá também. Olha, portanto, não obstante, nós os dois, estamos também muitíssimo bem defendidos com o Diogo Leite, com o Daniel Galvão e, last but not least, com o Walter Mira. Depois temos a direcção musical, surpreendentemente, é o Nuno Feist. Não sei quem é. Não sei porquê. Também não sei porquê. Também não sei porquê. Está sempre a aparecer, coincidência, não é? Está sempre a aparecer o Nuno Feist, não sei porquê que é. E depois temos também... Há ali uma grande equipa também de bastidores, o Ricardo, o Ricardo Figueiredo, o Paulo Santos, o Alexis com os vídeos, porque este musical está... Seixas e sábados. Seixas e sábados às 9h45, mas este musical está muito teatralizado. Ou seja, isto não é só um concerto, isto fala mesmo sobre a história dos anos 60. Muito bem. Porque, no fundo, muito daquilo que somos hoje, muito daquilo que a sociedade é hoje, não é senão uma repercussão de muito do que aconteceu dos anos 60. Com certeza que todas as épocas têm sempre repercussões, mas não houve uma época como... A década de 60 é realmente a que deixa mais repercussões para estes anos que vieram seguir. Depois, posteriormente, não é? É uma mudança de paradigma muito grande, não é? É muito grande porque houve a guerra, houve muitos avanços na medicina, é a década onde há mais imigração em Portugal também, é a época onde surgem mais grupos portugueses, que nós também dizemos isso na peça, mas que tiveram que acabar por causa da guerra colonial, porque a guerra colonial separou as pessoas, porque as pessoas tiveram que deixar de cantar e ir para a guerra, efetivamente. Nos Estados Unidos há a guerra do Vietnã, há o racismo todo, há a morte do Kennedy, a morte do Martin Luther King, ou seja, é uma época extremamente rica, até em termos de manifestações. É uma época toda ela feita pelos jovens e pelos estudantes, que foi quem mais voz deram a essa época. E o 25 de Abril, até nos anos 70, acaba até por ser uma repercussão disso tudo que já vinha desde os anos 60, porque a revolução dos estudantes em 69 em Portugal já tinha havido, já tinha havido em França também, portanto, muitos sinais foram lançados na década de 60 e a própria música evidenciava esses sinais, ou se calava ou então evidenciava esses sinais. Em Portugal ouvia-se muito a música francesa e italiana, porque como tu sabes não se podia ouvir mais, era proibido. E realmente tudo isso é focado na peça e dá ali uma riqueza musical, muitíssimo grande. E por que falamos de riqueza musical e por que em televisão é sempre assim? Olha, é vari vivup, é vari vivup e vamos embora. Vamos terminar com um bocadinho assim, ouvir-vos a cantar, pode ser? Ai, ouvir cantar é sempre, eu acho que é sempre muito, eu nunca gosto, porque não, só de tempo, eu disse que as pessoas querem ouvir cantar. Tem que ir ver os cantar. Tem que ser, Vanessa, só despedir. Eu quero só passar a palavra que tem que ser, não me leves a mal, Henrique, mas a coreografia foi feita pelo Pedro Bandeira, que é o meu esposo. Faltou, faltou, faltou. E agora, como vocês já disseram totalmente, pode ser assim, podes cantar só um bocadinho, só para dizermos bye bye? Posso. Queres passar o sexto e sábado, sexto e sábado, 21 e 45, no auditório do Cazinho Estudio? At last, my love has come along, my lonely days are over, and life is like a song. Mais amém, diz isso. Maravilhoso. Pronto, quando quiserem mais, vão ver. Pronto, está feito. Pronto. E arrumou-se. Beijinhos. Beijinhos e obrigada. Obrigado. Maravilhosa. E maravilhosos, naturalmente. Às sextas e sábados, a noite pertence a este espetáculo. E com a sua presença, sempre por lá contra nós, também ficamos hoje por aqui.